Olha a cara, vocês tão fortes. Olha a vida que eu tô, viu? Minha vida que eu tô... Mas eu tô boa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jair Acaori e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu e o papai vamos jogar Zobá! Será que vai ter vitória hoje, pessoal? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tá preparado? Vamos lá. Dupla de Larry. Dupla de... De novo, meu? Eu falo dru. Vamos pro dupla. Dupla de Larry. A solta na cidade. Quem será que ganhará? A dupla. Olha, tem mais gordinha aqui, ó. Três gordinhas, Jair. Que sorte, nossa. Vamos aproveitar pra pegar os kits, já. Aproveitar, ninguém vai roubar, não. Gente, vocês já viram? Um dia a gente estava aqui, né? Jogando na boa, na paz. A gente estava aqui jogando... Olha. Só veio o arco. Que legal. A gente estava aqui jogando na boa, na paz. Aqui. A gente matou um guarda. Chegou outra equipe. Roubou, gente. Roubou. Não gosto de ladrões. Oh, gente. Eu adoro matar o Bruce. Ele pode ser forte, mas... Ele é muito largo. Então, tem muita vontade de conseguir ganhar. Oh. O amiguinho dele tem muita vida. Oh, Jô. Vai, vai ficar batendo. Vamos lá. Aí, pronto. Oh, o Bruce. E o amiguinho dele? Pessoal, tem uma surpresa para contar para vocês. Porque no final do vídeo... Não, Jô. Vamos esperar ele aqui, ó. O amiguinho dele vai morrer mesmo. Tá. Pessoal, no final do vídeo, eu vou dar uma surpresa para você. Surprise para vocês. Surpresa, Jô. Ah, não vou contar, não. Surpresa não é para contar. Cara, você está pedindo trégua, trégua, mas você está tentando matar a gente, cara. O trégua é essa? Ai, gente. Toda vez que eu tento matar o Steve, ele foge voando assim, ó. Não, gente. Agora eu tenho que ir no... Tenho que ir no... Como que fala mesmo? Tenho que ir no colô, gente. Eu não sei imitar animais. Eu gosto... Eu gosto de animais e não sei imitar. Vamos lá, falta seis, Jô. Seis contando com a gente. Então, no caso, falta quatro. É, falta quatro. Uh, olha isso, olha isso, olha isso. Olha, caramba. Olha a cara. Vocês estão fortes. Olha a vida que eu estou, viu? Veio, veio, veio. Mais um pouco. Boa! Boa! Aê! Primeira vitória já, hein? Primeira partida, primeira vitória. Quantas partidas a gente vai jogar? Vamos, vamos, mais uma. Mais uma? Mais uma. Essa é a última? Pera aí, deixa eu abrir o baú aqui. A gente vai para a segunda partida. É. E a segunda vitória, então, hein? A gente vai para a segunda vitória. Quem está preparado para a vitória? Vamos lá. A gente está preparado para a segunda vitória, né, papai? Vamos. Eita, vamos para o iglu. Vamos. Aproveita e pega todas as armas antes que eles peguem. É, olha, tem um le... Quer dizer, eu tenho... Parece que você está querendo fugir. Que ele quer desistir. Matar ela. A mole é muito forte, olha. Eu não gosto da mole é level 13. A mole é level 13, fica me seguindo o tempo todo. Nossa, a mole level 12 amarelou. Level maior que o nosso. Rapaz, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Os armas? Peguei, agora vou matar essa... Ah, não amarelou? Eu só matei. Cadê o Nix? Você não matou ele, não? Ele era da equipe dela. Não, eu não matei, não. Então, como ela morreu tão rápido assim? É, então, você não matou dois, não? Não. Não sei. Ah, eu estou com o book aqui. Ai, boa. Não, eu só matei um. Com o book contra o mundo. Não, eu matei dois, eu acho que eu tinha matado, então ele não estava contando. Para, meu. Para de chegar a gente aqui. Aqui não é uma festa. Aqui é uma guerra. Aqui é, Ju. Cuidado. Eu quero matar a Jade. Vai. Cuidado que tem outro inimigo. Fora é o... Bruce. Bruce. Pega, pega. Cai fora, meu. Paulo. Pega, pega. Aí derrubou o Paulo. Paulo estraga prazeres. Derrubou o Paulo. Pronto. Tranquei ele para ninguém, né? Ninguém vai salvar. Olha, tem o Nix aqui. Aproximando. Boa, tem mais um Paulo. Mais um. Ó, tem um book aqui comigo. Eita, olha o Paulo. Olha o Paulo. Fazendo a dancinha dele. Meu, não está conseguindo se mexer. Tem tanta equipe aqui. Meu, como esse fim aguentou a explosão do Nix? Eu e você acertamos eles. Vamos por aqui, Ju. Na água o fim é muito forte. Pior. Ele só pode dar mordida na água, mas é mesmo assim forte. Aqui, aqui, ó. Cuidado. Vai, gasta sua energia. Quer dizer, gasta sua boca, sua mordida. Gasta o seu nhaque. Ô, papai. Rapaz, esse vai ser o fim do fim. Porque tem dois fins. Tem dois. Ah, tem um Nix aqui. Um level 7 e um level 10 aqui, ó. Boa, Ju. Vai me atacar, morreu. Ai, que raiva. Eu deixei ele com pouca vida. O fim vai morrer. Aí, a gente pega o kit dele. Meu, se o Nix não quer me deixar em paz... Aí, ó. O Nix tá com pouca vida. O que ele tá? Aqui, ó. É o Nix ou a Javi? É o Nix. Nix. Boa. Me ajuda. Me ajuda. Se recupera, se recupera. Não tenho mais kit. Ai, vou derrubar. Boa. Isso é uma batalha muito... Ai, ele me derrubou. Vai, papai. Ai, quase. Foi quase, mas... Ai, gente... Ficou em segundo. É, ah... Tá valendo, né? Ah, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Melhor que ficar em penúltimo ou último, né? É. É, mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Júli saindo. Tchau, tchau.